Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui de cara lavada mesmo assim, toda bagunçada, destruída pra quê? Pra fazer uma maquiagem de Halloween amiga, isso mesmo, maquiagem bem simples, facilzinha, tu vai ter os materiais em casa Pelo menos eu tenho na minha casa, mas eu acho que do jeito que eu sou pobre, fudida, lascada, tu também vai ter na tua casa Pra tu ir naquela festa de Halloween na tua escola, arrasando, entendeu? Então eu vou mostrar os materiais agora a vocês Mana, tu vai precisar de trigo ou maizena, um pouco d'água né, pra dar aquela untada, tinta de tecido vermelho e preta ou esmalte vermelho e preto, ou rebu também serve Pincel e maquiagem pro teu rosto, pancake roxo, se tu não tiver pancake roxo também serve, a sombra fosca, que é essa que eu tenho Primeiro o que tu vai fazer? Tu vai pegar a água, jogar no trigo, bota pouquinho de caminha, pouquinho pra gente fazer aquela frebozeira todinha Então vamos misturando lá os trigo né, vou misturar aqui e quando chegar no resultado eu venho mostrar pra vocês A massa vai ficar nesse ponto assim ó mano, como se fosse pra pizza papal, mas não é, ela é meia malinha, meia dura, aquela linha Pra gente poder fazer alguma coisa com ela Então vamos lá, vamos preparar a pele, gente, eu não sou nenhuma brogueirinha tá, pra preparar a pele como denza né gente, mas a gente tenta Então vamos lá, preparar a pele, eu uso essa daqui ó, da Ruby Rose, enfim gente, botem sempre um pouco de, como é? Um pouco de base na sua massa pra ela ficar da cor da sua pele A minha eu já coloquei a gorrinha, não tinha esquecido, mas agora eu lembrei Então vamos lá, botar a base Né? Bem brogueira Dente do Deus Vai ficar uma merda? Eu acho que sim Mas como Halloween é feio, então Nós vamos, tô botando igual os outros Bota aí nas coisas né gente Meu Deus do céu que desce essa maquiagem Porque eu tô com dinheiro pra tá gastando maquiagem não Então gente, já passei a base, eu passo até na boca também ó Não tem problema não O que a gente vai fazer A gente primeiro vai pegar a massa do azeite cebosa nozenta Eu boto aqui ó, na minha cara Que ela cola, ela não sai, tá vendo? É o que eu faço, eu vou com essa parte daqui do pincel Vocês podem com paleta aí em casa alguma coisa Fazendo do jeito que vocês quiserem Eu tô olhando aqui no espelho né Vocês vão rodando assim, tá vendo? Pra ela juntar com a pele de vocês Aí o que vocês fazem Eu faço aqui no meio Uma fundura assim com Um pincel com alguma coisa Um pau, não sei Assim ó Tá vendo? Agora vamos o que? A faba E sim, a base que eu uso é essa daqui ó Essa é da Ruby Rose O número é 4 Eu não sou muito bem em maquiagem Mas eu uso essa Deixa eu ver, deixa eu fazer a linha blogueirinha Número 4 Uso esse corretivo da Natura Aquarela Que ele é Não sei, a coisa dele Passei a base E agora vou passar esse corretivo da Aquarela Que ele é mais claro Aqui na parte do meu olho Pra dar uma iluminada aqui Pra poder vir com o meu pancake roxo Então vamos lá, né gente Eu uso essa minha Biri-Blain pra tudo Então, pelo amor de Deus Eu nunca sei o que vai acontecer nela Se ela vai vir com o resto de maquiagem Ou outra coisa Mas sempre dá certo O que vai acontecer nela Então vamos lá Agora Sempre comece com tinta preta Ou esmalte preto Pra começar sua maquiagem Pra parte de baixo Então eu tô vindo aqui com Tinta preta Porque eu tô olhando no espelho Então eu não sei se vai Você já dá pra ver tudo Mas eu vou vir aqui, ó Pra parte de dentro Tá vendo? Que é a parte do corte Que eu quero dizer que é um corte Pronto, gente Após vocês fazerem isso Vocês veem o que? A tinta vermelha Isso mesmo Tinta vermelha Ou o esmalte vermelho Com esmalte é muito fácil de fazer Eu sempre gosto de fazer com esmalte Porém Eu tenho tinta em casa, né? Não vamos jogar fora Não vamos estragar Pronto, já passei a tinta vermelha O que eu faço agora? Agora eu vou passar a preta por cima de novo Pois agora eu vou vir com Um pincel novo de manhã Que o meu ainda vai chegar, né? E passar meu pó Eu uso esse pó da Natura aqui Eu acho que é da linha Aquarela também Eu amo as coisas da Natura, né, gente? Porque é bom Eu pego o pincel aqui Eu não sei se é pra pó ou se é pra blush E vou passando meu pó Eu não sei se é pincel pra vó ou pra blush Mas eu passo igual, gente Porque Como eu não tenho meus pincéis Meu pincel ainda tá chegando Então eu uso os de manhã E a vida que segue, hein? E tá dando certo Pronto, passei o pó Acho que já fiquei mais branco Aí agora eu faço o quê? Eu vou vir com esse resto de bússia de corçom daqui em casa Que eu arranquei dos corçom velho E vou pegar esse panqueque Aqui, ó É sempre bom passar panqueque com água, tá, gente? Porque ele fixa mais Eu passo em todo o meu olho Pra fazer a linha bem roxidão Bem murnuí que eu levei Mas na verdade eu não levei Mas eu tô dizendo que eu levei Só pra maquiagem da linha, gente Pronto Fiz a linha De um olho Olha o que eu faço Faço um pouco Aqui, ó E espalho com o dedo Pra não ficar muito roxo Esse aqui é só pra fazer a linha, só Entendeu? Ó Bem a linha Entendeu? E agora eu vou vir Com o trigo de novo Mas eu vou fazer um corte bem fininho Na minha testa Vamos fazer corte na testa Não sei porquê Eu tô viciada nessas coisas Olha, ele fica bem grudentinha Sabe, gente? Então é o que a gente faz A gente pega e gruda aqui, ó Na bolsa Venha com a minha pincel de novo Ou com palito de... Se você tiver até palito picolé aí Serve, entendeu? Pra vocês ajeitarem assim, ó Na testa Vá ajeitando Fazendo aquela coisa bem feia Bem nojentinha mesmo, né? A gente sabe E afunda Pronto Só vocês repetirem o processo E aí Vamos passar um pouco de panquecagem E aí, gente Fiquei parecendo um zumbi Ainda não Então deixa eu soltar o cabelo pra tu ver A desgraça que vai ser agora Então é isso, pessoal E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like Gostosinho do amor, eu tô toda sursa Tô mesmo, mas bem humildemente Fazendo um vídeo pra vocês, então deixa aquele like Do amor, se inscreve no canal Se chama tua amiga, tua inimiga, tua avó, tua tia Todo mundo tá chucando essa bicha Só que louca, fechando, fazendo maquiagem pra vocês Irem pra escola, foi só narrado nesse Halloween Então, beijo pra vocês Se inscreve no canal e não esquece só o like Menina, tô com a minha boca toda melada Beijos E até a próxima, se Deus quiser